Na aula retrasada, na aula passada eu deixei isso para vocês desenharem, na aula retrasada a gente viu a parte de cotagem, cotar e configurar a folha. Então eu montei essa folha aqui, em formato A3, e hoje o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai criar os móveis, tá bom? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão, naquele arquivo lá, que eu disponibilizei lá no curso, aqui ó, deixa eu vir aqui, cadê? Aquele biblioteca base, tá? Vocês vão vir aqui, tá bom? Aqui ó, o professor. Professor, deixa eu fazer uma observação. Eu estava fazendo lá, pelo vídeo que o senhor me postou sobre a biblioteca básica, para configurar a página. Só que na hora que eu faço a folha, ela não migra corretamente, ela não deixa eu executar, então eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Na hora que eu tiver a oportunidade de abordar o tópico de novo, eu agradeceria, tá? Tá bom, eu explico de novo, depois. Tá bom, obrigado. Então, beleza, pessoal. Vocês vão abrir esse arquivo aqui, né, o Biblioteca Básica, né? Então, eu vou abrir ele aqui, que eu já tenho no meu computador. Então, eu vou abrir. Você vai abrir ele, tá? Então, vocês vão ver que aqui, ó, existe bastante móveis para você estar imobiliando, tá? A casa de vocês, tá? Então, tem aqui, ó, eu criei ano passado, tem bastante bloco aqui, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, no primeiro momento, deixa a moto passar, peraí. Aqui no primeiro momento, eu vou trabalhar com esses blocos básicos, tá? Então, aqui nós temos esses blocos mais simples, tá? Então, eu vou trabalhar primeiro com eles. Então, o que vocês vão fazer? Então, eu vou voltar aqui para o meu desenho, né? Então, primeira coisa, eu vou salvar a aula de hoje, né? Então, eu vou vir aqui no disquete, salvar como, né? Então, essa aqui é a nossa aula 8, tá? A aula 8, mobiliando o apartamento, tá? A aula de hoje. Então, beleza. Eu vou trabalhar, né, nessa planta, né? Lembra que eu fiz uma cópia, tá? Planta de arquitetura existente, a planta de arquitetura humanizada, que a gente chama do layout. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, nessa planta. Então, voltando para o outro arquivo, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos esses móveis, tá? Vou selecionar todos eles e vou dar o Ctrl C, tá? Ctrl C. Volto aqui para o meu desenho, tá? E dou um Ctrl V, tá? Você vai ver que os móveis vão ficar próximos do cursor. Então, eu clico aqui. Beleza, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses móveis aqui e vou colocar eles no mesmo layer, tá? Então, eu vou colocar eles no mesmo layer. Então, eu vou selecionar tudo aqui, tá? Vou selecionar. Aí, eu venho aqui, ó, na camada, né, no layer e ponho o layer móveis, né? Vamos ver se tem esse layer, tá? Então, aqui, ó, não tem o layer. Eu vou ter que criar um layer, tá? Um layer móveis. Não tem. Então, eu vou vir aqui no layer properties. Aqui, eu vou clicar. E aqui, ó, eu vou aproveitar esse ArcMob aqui, ó, que é o layer original e só vou renomear ele, tá? Então, eu vou colocar como mobiliário, tá? Mobiliário, tá bom? E a cor, eu vou colocar numa cor laranja, tá bom? Cor 30, tá? Cor laranja. E a espessura, eu vou colocar 0.20, tá? Então, layer mobiliário, cor laranja, espessura da lapiseira, 0.20, tá? Então, eu vou fechar. Ó, pode ver que automaticamente já mudou, né? Então, tá bom? Então, qual que é o segredo aqui? O segredo é a gente criar o que a gente chama de bloco, tá? Eu vou, o que é um bloco? É um conjunto que agrupa vários elementos num grupo só. É chamado de bloco, tá? Então, como é que funciona? Eu vou criar um bloco pra cada elemento, né? Você vai ver que fica bem mais fácil de editar depois. Então, como funciona? Você vai digitar B de bloco, tá? Vai dar um Enter. E aqui, ó, você vai escrever aqui, no caso, vai escrever vaso, o nome, né? Vaso sanitário, tá? Vaso sanitário. O bloco. Aí, eu tenho que selecionar o que eu quero, né? Então, eu venho aqui, ó. Select Objects, tá? Vem aqui, clico. E aí, ó, eu seleciono tudo, tá? E dou um Enter. Vou fazer de novo, ó. Você dá o nome do objeto, vaso sanitário. Clica aqui, ó, nesse botão, Select Objects. Clica aqui. Ele vai voltar pra tela. Você seleciona o que você quer e dá um Enter. Vejam que o que eu selecionei, ó, apareceu aqui do ladinho, ó. Tá vendo aqui o vaso? Ó, tá? E aí, o que que tá faltando? Eu preciso criar um ponto do bloco, que é o ponto base, né? Que a gente chama de Base Point. Então, eu vou clicar nesse botão, ó. Pick Point, tá? Ó, Pick Point. E aí, eu vou clicar próximo aqui do bloco, tá? Ó. Beleza. Dou um OK. Verifico, ó. Nome. Tá selecionado. E o Pick Point. Dou um OK. Ele vai perguntar. Nesse meu caso aqui, já ele tá falando, ó, redefinir bloco. Já existe um bloco com esse nome. Então, eu vou redefinir, tá? Olha que interessante. Quando eu seleciono, ó, tá vendo, ó? Ele deixa tudo junto, ó. E ele só que deixa um pontinho azul, que é o Base Point, ó. Aí, eu consigo arrastar com mais facilidade, né, ó. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar um bloco para cada, para cada elemento aqui, tá? Então, eu criei aqui o bloco, né, o da, da, do vaso sanitário. Agora, eu vou criar o do, da pia, né? Então, vamos lá. Eu vou vir aqui de novo, né, B. Vou digitar aqui. Pia. Pick Point. Vou pegar aqui, ó, tá? Select. Seleciono aqui. Ó, apareceu aqui. Pessoal, só deixa a muda aí, que alguém tá, tá, Rônica. Deixa a muda aí, porque tô vindo, tá? Obrigado. Ó. Então, beleza. Pia. Selecionei, né, Pick Point. Então, ok. Olha o que aconteceu. Certo? Ó, criei. Então, eu vou criar aqui rapidamente, tá? Vocês vão fazer isso. Vocês vão criar um bloco para cada elemento, tá? Vocês vão ver que ele deixa tudo junto, tá? Ó. Então, vamos lá. Vou criar aqui rapidamente cada bloco. Então, chuveiro, B, tá? Então, aqui, chuveiro, Pick Point aqui, ó. Eu vou sempre criar o bloco onde ele vai encostar na parede, tá? Então, aqui, Select Objects. Ok. Beleza. Vamos lá. Máquina de lavar. Vamos de novo aqui. B. Eu vou escrever... Vou colocar ML, tá? Máquina de lavar. Pick Point eu vou colocar aqui. Select Objects. Seleciono tudo. Enter. Ok. Tá? Nunca esqueçam de colocar o Pick Point, tá? Para ver o pontinho azul. Próximo. Cama de casal. Bloco. Select Objects. Então, aqui fica meio repetitivo, né? Pick Point. Fica aqui. Então, aqui eu vou escrever como cama. De casal. Certo? Depois. Bloco de novo. Tanque. Tanque. Pick Point. E aqui, Select Objects. Tá? Esses três etapas. Nome. Selecionar objeto e o Pick Point. Ok. Certo. Beleza. Criado ou mudo. Bloco. B. Escreva aqui. Criado. Mudo. Pick Point. Aqui. Select Objects. Enter. Cuidado para não selecionar o texto, tá? Próximo. Guarda-roupa. Então, vamos lá. B. Guarda. Point. Select Objects. Ok. Beleza? Próximo. Pia. Essa aqui é a pia da cozinha, né? Então, B de bloco. Pia. Cozinha. Pick Point. Select Objects. Enter. Ok. Tá? Sempre quando você criar o bloco, você clica para ver se criou mesmo, tá? Próximo. Fogão. Então, B. Escreve fogão. Pick Point. Select Objects. Enter. Ok. Tá? Criou fogão. Próximo. Mesa de jantar. Então, B. Mesa de jantar. Pick Point aqui eu vou criar no meio aqui no círculo, tá? Select Objects. Seleciona tudo. Enter. Ok. Beleza. Mesa de jantar está criada. Próximo. Cadeira. Tá? Eu vou criar da cadeira porque eu não vou usar ela, tá? Então, eu já vou para a cama de solteiro aqui, ó. B. Cama solteiro. Pick Point. Select Objects. Seleciona... Opa, não selecionei tudo. Enter. Ok. Beleza. Depois, geladeira. B. Escreve geladeira. Pick Point. Clica aqui no meio. Select Objects. Enter. Criou bonitinho. Ok. Vamos lá. Sofá de três lugares. Então, B. Escreve sofá. Três lugares. Pick Point. Select Objects. Seleciona. Enter. Ok. Criou. Sofá de dois lugares. Então, B. Sofá de dois lugares. Pick Point. Clica no meio. Select Objects. Enter. Ok. Criou o sofá. Essa TV aqui é um pouco antiga, tá? Mas eu vou usar ela mesmo. Tá na TV de tubo aí. B. De bloco. Escreve lá. TV. Pick Point aqui. Select Objects. Enter. Então, ok. Beleza. Poltrona, né? Poltrona. Então, aqui, ó. Poltrona. Medi-bloco. Pick Point. Clico aqui na poltrona. Select Objects. Seleciona tudo. Enter. Ok. 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 Aí, depois. Eu vou pular o nível aqui. Depois eu explico ele, tá? O nível eu vou deixar por último. E por último, o computador. Tá? B. Pick Point aqui. Select Objects. Seleciona tudo. Ok. Beleza? Então, eu criei tudo aqui. Menos a cadeira e o nível por enquanto. Vejam. Todos os meus móveis estão criados. Tá? Por quê? É muito fácil você criar um móvel, o bloco, porque ele é dinâmico. Tá? Se você precisa, por exemplo. Imagina você estar fazendo um... Por exemplo, essa cama aqui, ó. Eu vou copiar ela. Tá? E aí, imagina que você tem várias delas aqui, ó. No seu desenho, tá? Aqui é uma hipótese, tá bom? É uma hipótese, tá? Agora, imagina a seguinte situação. Você está usando essa cama. Você não usou o bloco. Aí, vamos supor que você acha que você quer tirar aqui, ó. A simbologia do dredom. Tá vendo aqui, ó. Você quer tirar. Se você não tivesse feito o bloco, você ia ter que apagar um por um. Né? Ou seja, você ia ter... Demorar bastante tempo, né? Ia ter que apagar linha por linha. O bloco, não. O que você faz? Você seleciona o bloco. Botão direito. Bloco editor. Tá vendo aqui, ó. Você vai entrar... Dentro, né? Você vai entrar no bloco, né? Você vai entrar dentro do bloco, né? Ó. Então, veja. A tela ficou um pouco amarelada, quer dizer que eu estou dentro do bloco. É chamado de bloco editor, tá? Até criou uma aba aqui, ó. Bloco editor. Tem algumas opções aqui. E aqui você consegue deletar normalmente, né? Então, por exemplo, ó. Vamos supor que eu queira apagar essas linhas, tá? Tá? Quero apagar. Aí você vem aqui, ó. Em close, tá? Close. Ele vai perguntar, você quer salvar alteração? Sim. Olha que interessante, ó. Ele apaga de tudo. Tá vendo? Então, a vantagem do bloco é essa. Você altera um elemento, os outros automaticamente são atualizados, tá? Então, essa é a vantagem do bloco. Vou voltar, tá? Beleza? Voltei. Desfiz, tá? E aí é o seguinte. Quando você cria o bloco, ó. Por exemplo, ó. Eu vou apagar todos os blocos aqui, tá? Só para vocês entenderem, tá? Olha só. Os blocos... Embora os blocos não estejam inseridos aqui, e eu apaguei eles, eles ainda estão na memória do desenho, tá? Por quê? Se eu digitar o comando I de insert, tá? Eu posso vir aqui, ó. Insert, tá? Ó. E clicar aqui, ó. No botão insert. Olha que legal, ó. Insert. Block, tá vendo aqui, ó. Bloque. Se você vier em insert aqui, ó. Ele mantém uma biblioteca, ó. De todos os blocos que eu criei, tá vendo? Então, aqui, ó. O que que já tinha, né? Eu já tinha esses daqui, que é da... Esses blocos são de cotas. Ó o bloco aqui do logo do Kaká, da escola, né? Mas veja, todos os blocos estão aqui, ó. Tá? É uma biblioteca, tá bom? Então, você clica aqui no bloco que você quer. Ó. Ele automaticamente já fica inserido no cursor. E aí é só você clicar. Né? E ele vai posicionar o bloco, tá? Então, essa é a opção. Então, eu vou desfazer aqui pra deixar como tal. Então, qual que é a ideia? Com os blocos feitos, é só ir mobiliando, né? Eu acho que é uma das partes mais legais aqui do curso, que você imobilie a casa do jeito que você quer, né? Com os blocos. Inclusive, se você vir aqui na internet, tem um site aqui, ó, chamado K de blocos, tá? K de blocos. Aqui existem milhares de blocos gratuitos que vocês podem baixar pra complementar, né? Dar um up no desenho de vocês. Tem muita coisa aqui, tá? É só vocês digitarem o móvel que vocês querem, que vocês conseguem. Por exemplo, eu vou vir aqui, ó. Vou digitar, por exemplo, aqui, por exemplo, carro, por exemplo. Vou digitar Camaro, por exemplo. Vou pesquisar. Aí, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó. Ele mostra pra mim aqui, ó. Ele faz uma pesquisa, né? Essa daqui é pesquisa de anúncio, tá? Então, você tem que ver. Vem aqui, ó. Ó. K de blocos, ó. Então, não tem. Então, eu vou fechar. Vou digitar outro carro. Vou digitar, sei lá, Fusca. Vou pesquisar. Ó. Tá vendo aqui, ó. 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 Biblioteca com 34 desenhos de carro. Vou clicar aqui. E aí, eu posso baixar o arquivo. Tá? Ó. Ó. Você vem aqui em Baixar. Ó. Baixou. Tá? Aí, ele vem zipado. Você clica aqui. Olha que legal. E aí, tem vários desenhos. Cada desenho é um bloquinho. Então, eu vou pegar esse aqui, ó. Por exemplo, ó. Carro, médio, planta. Ó. Eu vou abrir. Olha só. Tá vendo? Ó. Tem um carrinho. Só que é uma coisa importante. Você tem que verificar a unidade de medida, né? Então, a gente desenhou em metros, né? O carro. A planta, né? Se a gente vir aqui, ó. Nossa planta está em metros. Desenhando em metros. Então, você só pega uma medida aqui pra ver se o carro tá em metro também. Então, você vem aqui na... Pega a distância. E mede só um pedaço pra ver, tá? Olha só. Eu tô medindo aqui, ó. Tá dando 400, né? Então, tá em centímetros. Esse carro aqui, ó. Ele foi medido, desenhado em centímetros, ó. 400 centímetros equivale a 4 metros, né? Então, tem que tomar cuidado. Por quê? Se eu pegar esse bloco e jogar lá, ele vai ficar muito maior. Quer ver, ó. Eu vou selecionar. Vou dar o Ctrl C. Aí eu venho aqui, ó. Vou dar o Ctrl V. Ele vai ficar gigante, ó. Tá vendo? Ó. Tem que tomar cuidado, tá? São medidas diferentes. Então, o que eu teria que fazer no caso? Terei que vir aqui nesse carro. Ou procurar um desenho que esteja desenhando em metros. Ou usar o comando Scale pra diminuir, tá? Já vou ensinar pra vocês. Então, eu vou criar o bloquinho aqui. Então, no carro, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Primeira coisa. Como é que você dá o comando? Você vem aqui no Scale, ó. Scale. Clica. Ele vai pedir pra selecionar tudo. Seleciona. Dá um Enter. Clica Próximo. E aí, ó. Ele vai pedir pra você, ó. Especifique. Olha aqui na barra de comando, ó. Especifique o fator de escala. Então, eu vou digitar o número que ele vai fazer. Ou aumentar ou diminuir, tá? Então, se eu digitar 2, ele vai dobrar. Se eu digitar 0.5, ele vai diminuir pela metade. Então, o que que eu faço? Eu vou converter de centímetros. O que que eu faço? Eu sei que um metro tem 100 centímetros. Então, se eu pegar 1, dividir por 100, dá 0.01, né? Então, eu venho aqui, ó. Posso até colocar aqui, ó. 1 dividido por 100, né? Que eu sei que um metro tem 100 centímetros. Dou um Enter. Ó. Ele automaticamente diminuiu. Tá vendo? Aí, eu seleciono aqui. Dou Ctrl C. Vem aqui pro desenho, ó. Ctrl V. Agora sim, ó. Agora o desenho tá na proporção, tá? E aí, é só vir aqui. Sempre deixando um layer que você tá trabalhando, né? E aí, você cria o bloco, tá? Então, essa é a dica. Se vocês quiserem procurar blocos. Existem vários blocos desse site aqui, gratuitos, tá? Só que tem que tomar cuidado com a unidade de medida, tá? Se ele tá muito grande ou muito pequeno. Só tem que tomar cuidado com isso, tá? Beleza? Então, se vocês têm alguma pergunta pra fazer, pessoal, eu posso continuar. Por hora não tem não, Rússia. Tá. Então, eu vou prosseguir aqui. Beleza. Então, vamos lá. Eu criei aqui os blocos. Vou mobiliar aqui de forma bem simples, tá? Não vou... Eu quero que vocês caprichem, mas eu aqui eu vou... Eu vou ser o mais... Como é que eles falam? É estilo minimalista, né? Deixar só o básico. Então, vamos lá. Vamos começar pelo banheiro aqui, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou pegar aqui o vaso. Vou copiar, tá? E aí, é um apartamento bem grande, né? Então, a gente não precisa se preocupar em ficar aumentando e diminuindo os blocos. Então, eu vou pegar esse aqui, ó. Eu vou girar. Eu vou dar o comando Rotate aqui, ó. Rotate, ó. Vou selecionar o bloco. Vou pegar o Rotate. Vou clicar aqui, ó. Pra girar 90 graus. Então, eu vou digitar 90. Opa. Vou vir aqui, ó. Rotate. Clico aqui. Tá? Aí, eu digito, na verdade, 90 é pra cá. Então, é menos 90. Menos 90. Tá? Pra deixar... Aí, eu posiciono mais ou menos aqui, assim. Tá? Eu nunca gosto de colocar colado na parede pra não ficar sobreposto, tá? Eu sempre gosto de deixar um pouquinho. É questão de impressão, tá? Eu gosto de deixar um pouquinho afastado pra não ficar colado. Beleza. Então, eu vou pegar aqui a pia, né? Copiar. Aí, eu vou dar a mesma coisa. Eu vou dar um Rotate aqui. Tá? Eu vou dar de 90 graus. E vou posicionar aqui, ó. Aí, eu faço uma linha aqui, tá? Simbolizando o box, tá? O box, geralmente, tem de 80 a 1 metro, né? 80 centímetros a 1 metro. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou dar um offset de 1 metro. Offset de 1 metro. Tá? Ó. Eu pego esse daqui abaixo, tá? Então, o vaso sanitário vai ficar um pouco mais próximo aqui da porta, tá? Aí, eu pego aqui, ó. E puxo até aqui, ó. Ó. Sobreposto, eu vou colocar 90, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou deletar. Offset ponto 90, tá? Acho que fica mais. Beleza. Estica essa linha aqui. Aí, o que que eu faço? Eu pego e põe o chuveiro, né? Então, eu pego o chuveiro aqui, ó. E aí, também do... Ah, se você quiser girar o chuveiro sem ser pelo Rotate, você pode vir aqui, ó. Botão direito, seleciona. Propriedades, tá? Propriedades. Aí, aqui, ele vai mostrar pra você, ó. Bloco e referência. Cuidado, só pode estar selecionado um bloco. Vem aqui, ó. Na aba Geometria. Geometri. Tá vendo aqui, ó. É, cadê, cadê? Aqui, ó. Miscelânea. MISC. Rotate, ó. Você pode girar por aqui, tá? Eu acho mais fácil. Se eu colocar 90, ó. Tá vendo? Então, eu quero desse lado mesmo. Então, eu venho aqui. Posiciono. Tá? Pronto. Só pra cá. Coloco mais pra cá, assim, tá? Vou pegar essa linha. Professor, esse boxe do show com um metro de distância ou 80 centímetros? Eu deixei 90 centímetros o boxe. É o que eu deixei um metro aqui e ficou apertado. É, fica apertado mesmo. Se bem que o banheiro é relativamente grande. É. Deixa 90 e fica bom. Então, eu vou pegar essa linha aqui, ó. E vou deixar ela no layer de cotas, tá? Pra ficar vermelhinho, tá bom? Então, beleza. O banheiro tá pronto. Vocês poderiam colocar o quê? Lixeira. Colocar aqui o suporte pra toalha, né? Aqui essa boneteira e tal, né? Mas eu vou deixar só o simples mesmo, tá? Então, beleza. Vamos agora pra lavanderia. Tá bom? Então, a lavanderia não tem muita coisa, né? Vou pegar aqui o tanque e a máquina de lavar, tá? Vou copiar esses dois. A lavanderia é bem grande, né? Desse apartamento. Então, aqui, ó. Dá pra ver que esse apartamento é antigo, né? Porque os apartamentos mais novos, eles não usam essa concepção aqui de ambientes, né? Então, tá. Eu vou colocar a lavanderia, eu vou colocar aqui, ó. Tá? É invertida na janela, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Rotate 180, tá? Vou pegar essa cota. Só vou posicionar ela aqui do lado. Aproveitar mesmo a parede hidráulica, tá? Aqui, ó. Tá? E a máquina de lavar também. Eu venho aqui. Máquina de lavar eu vou colocar aqui, ó. Tá? Certo? Beleza. Vamos agora pra um quarto, tá? Pro dormitório 1, tá? Dormitório 1. 1 aqui. Então, o dormitório 1, ele tem 13 metros quadrados, então eu vou colocar a cama de casal aqui, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Cama de casal. Copia. Cama de casal eu vou colocar mais ou menos aqui. Bota, né? Põe aqui do ladinho pra não atrapalhar. Lembrando que desenho nunca pode ficar encavalado, tá, pessoal? Eu vou pegar aqui uma guarda-roupa. Tá? Lembrando que o guarda-roupa é... Essa parte de... Essa linha aqui é o fundo do guarda-roupa, tá? Então, eu vou deixar assim mesmo, tá? Essa linha aqui é o fundo, tá bom? E aí, eu coloco o Criar do Mudo aqui só pra ilustrar também. Vou colocar o Criar do Mudo aqui. Eu dou um mover. E aí, eu coloco o Criar do Mudo e copio aqui pro lado, tá? Então, tá. Agora, pro dormitório 2. Imagina aqui que é do filho, tá? Então, é um quarto, é uma cama de solteiro, tá? Então, eu vou colocar aqui... Tá bom? Aqui eu vou afastar um pouco. Aqui no cantinho. E aí, eu vou pegar aqui o guarda-roupa. Vou posicionar o guarda-roupa aqui. Ô, professor, o senhor diminuiu o tamanho da pia? Não, não diminuiu, não. Mas ficou gigante aqui do meu. É que tem duas pias, né? Tem a pia aqui do banheiro e da cozinha, tá? Talvez você não pegou errado. Aqui são iguais. Hã? Na que eu copiei aqui da biblioteca, são iguais o tamanho. Ah, então, eu acho que você... É, então, depois tem que ver, então, o seu desenho. Mas tem a pia aqui do banheiro e aqui a pia da cozinha, tá? É, então, as duas são iguais. Depois eu vejo o seu desenho. Deixa eu baixar aqui, peraí. Você pegou aqui da... Eu peguei da biblioteca. Tá, deixa eu ver aqui. Vou baixar. Eu vou medir ela aqui direito pra ver. Pronto. Deixa eu ver se eu baixei aqui. Ela tem o mesmo tamanho, 1,20. Baixou. Baixei, ó. Vamos ver aqui, peraí. Tem o mesmo tamanho? Vamos ver aqui. É, a minha tá no mesmo tamanho. 90. 1,20. Não, a do banheiro é menor. É, as minhas duas aqui tem 1,20. Copiei de lá da biblioteca. E eu vou copiá-la de novo. Mas tudo bem. Depois eu vejo o seu desenho. Tá, já. Obrigado. Eu vou... Vamos lá. Vamos continuar. Tá. Beleza. Vamos colocar aqui só um computador. Tá? Então, eu vou pegar aqui o computador. Já tem cadeirinha. Tá bom? Vou copiar aqui. Vou girar 180 graus, né? Vou pôr o computador aqui. Tá? Pronto. É, beleza. Agora vamos pegar aqui a sala, né? A sala de estar. Então, a sala eu vou pegar aqui um sofá de três lugares. Então, vamos ver aqui. Vou colocar... É... Vou pôr aqui, ó. Tá? Que é um sofá de três lugares aqui. Não, três lugares eu vou colocar. Eu vou girar. Pronto. Vou colocar aqui no meio da sala, aqui, ó. Tá, aqui. Esse cabo de dois lugares aqui. Eu copiei de novo aqui de certo, pessoal. Tá, 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 tá. Ó, 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 pessoal. Eu vou deixar só um sofá de três lugares porque eu acho que não vai ficar muito bom, não, tá. É, dois e três lugares. Então, eu vou deixar aqui mesmo. Vou pegar a TV. Então, vou pegar a TVzinha velha aqui. Vou posicionar aqui. Eu vou girar. Tá, 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 tá. A cota, né? Cuidado com a cota. Vou pegar a cota aqui e descer ela mais um pouco. Beleza. Então, só vou deixar isso na sala de estar, tá bom? O que mais? Cozinha, né? Vou pegar a cozinha aqui. Então, a cozinha você vai ter aqui a pia, né? A cozinha. Vamos lá. Então, a cozinha eu vou colocar aqui, tá? Deixa eu ver. Vou pegar a cota, coloco aqui. Vou ter que pôr aqui. Aí eu vou pegar aqui a geladeira, né? Cadê a geladeira? Geladeira aqui. Copia a geladeira. Gira a 90 graus, né? Posiciona aqui, mais ou menos. E aqui eu põe o fogão, tá? Então, vou pegar o fogão aqui. Viro o fogão a 90 graus. Vou pegar o fogão, ó. Vou emparelhar aqui. E aí eu desço um pouco. Pronto. Aí aqui eu vou colocar a mesa, né? Tem que colocar a mesa. A mesa de jantar. Ó. Vai ficar aqui, tá? Ficou um pouquinho apertado, mas eu vou deixar aqui mesmo. Tá? Beleza. Cozinha, tá? Beleza. Ó, mobiliê aqui, tá? Poderia colocar umas plantinhas, tá? Mas eu vou deixar assim, tá? Ah, professor. Vamos supor que eu queira aumentar ou diminuir aqui, ó. Você pode fazer o seguinte, ó. Você pode, por exemplo, ó. Pegar esse sofá. Botão direito. Propriedades, né? Aí você vem aqui, ó. Scale, tá vendo aqui, ó. Lembra do Scale Comando? Você pode mudar por aqui, ó. Então, por exemplo, se eu colocar 2, o que vai acontecer? Ele aumentou 2 no eixo X. Se eu colocar 2 aqui, ó. Entendeu? Então, aqui você muda não o tamanho, só que aqui é a escala, tá? O fator de escala. Então, 1. Se eu colocar, por exemplo, 0.8, né? Equivale a diminuir 20%, né? Ó. Então, aqui você consegue controlar o tamanho dos móveis. Cuidado, tá? Não pode exagerar, porque senão ele fica fora de medida real. Então, o que eu costumo trabalhar? Eu costumo trabalhar assim, ó. 15% a mais ou 15% a menos. Então, o máximo que você pode aumentar vai ficar, né, legal. Ou você pode, o mínimo que você pode colocar, 0.85, tá? 0.85. Ou 1.15, tá? Você pode trabalhar nesse intervalo, tá? É, mais que isso ou menos que isso, já o móvel fica desproporcional, tá? Então, nessa faixa de 15%. Então, eu vou deixar 1 aqui mesmo, tá? Esse Z aqui, esse objeto fosse 3D, tá? Mas, no caso, como é 2D, então, sempre deixar 1, tá bom? Beleza? Então, tá. A gente mobiliou aqui. Aí vocês vão mobiliar do jeito de vocês, tá? O que eu queria ensinar pra vocês? Além do... Deixa eu só copiar aqui. Lembrando, tá? Nunca copie, nunca mova. Faça uma cópia, tá? Deixa a biblioteca original aqui, tá? Uma coisa que eu preciso explicar pra vocês é a questão do... Como é que se fala? De explodir, tá? Então, se você tem um bloco, você não vai usar mais ele, né? Você quer editar aquele bloco. Um bloco pontual. Você dá o comando explode, tá? AX, ENTER. Seleciona o bloco e dá um ENTER. Olha o que vai acontecer. Ele vai explodir, ele vai fragmentar, tá? Ele vai deixar de ser bloco. Aí você edita como você quiser, tá? Mas cuidado aqui com o explode. Se você explode e salvou o desenho, não dá pra desfazer se você fechar o desenho. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, evitem ficar explodindo blocos, tá bom? Então, tá. A gente mobiliou aqui, tá? Ah, outra coisa que eu queria falar pra vocês. Existe um bloco especial que é chamado de bloco atributado, tá? O que é o bloco atributado? É um bloco que você consegue alterar os textos dele, tá? Então, esse bloquinho aqui do nível, ele é atributado. Por quê? Quando eu criar o bloco do nível, eu consigo alterar o texto do nível, tá? Então, olha que interessante, ó. A gente pode ver que é um texto, tá? Só que não é um texto comum. Se eu vir aqui na propriedades, ó, tá vendo? Ele tá como atribute definition. Não é um texto normal, né? Por exemplo, um texto aqui, ó. Que é esse aqui, né? Que é um texto. Não, é um texto de bloco. Esse atributo definition, ele serve pra você criar o que a gente chama de bloco atributado, tá? Então, olha como funciona. Eu vou pegar ele. Na verdade, o nível, ele é... Não é mobiliário. Eu vou deixar como cota, tá? Cota. E o texto aqui é o texto. Só que eu vou deixar amarelo, tá? Amarelo. E eu vou subir um pouquinho o texto. Olha que legal. Eu vou criar um bloco atributado desse nível, tá? Então, B, né? Não tem segredo. Você vai ver como cota horizontal, né? Cote or, que é cota horizontal. Pick point. Pega aqui no centro do símbolo. E select pra selecionar tudo, tá? Então, enter. Ó. Ok. Olha que legal. Eu criei o bloco, ó. Ele tá pedindo pra falar o nível, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 0,0, tá? Ó, que legal. Ele criou. E aí, ó. Quando eu vou copiar esse nível, eu vou pôr embaixo do texto, né? Então, eu vou pôr aqui, ó. Né? Aí, ó. Se eu clicar duas vezes no bloco atributado, olha que interessante, ó. Eu consegui editar o valor. Então, por exemplo, lá, 0,15. Então, o bloco atributado é isso. Você consegue um bloco com texto. Você pode pôr textos, tá? Então, vamos lá. Vamos criar aqui vários blocos, né? Vamos colocar um pra cada elemento, tá? E aí, depois eu mudo. E aí, depois eu mudo. Tá? Então, vamos lá. Vamos, vamos, vamos... Ah, faltou o Raul aqui, né? Certo? Então, vamos supor que o nosso prédio aqui, pessoal, esse meu bloco, ele tá no primeiro apartamento, no primeiro andar, tá? Então, o nível 0, eu tô considerando que é 3 metros de altura. Imagina que eu tenho um corte aqui, ó. Tá? Então, imagina que eu tenho aqui, ó, o solo, né? Então, aqui, ó, que é o piso, tá? Então, offset 3 metros. Então, imagina aqui que eu tenho o teto, né? E eu tenho mais 10 da laje, tá? Então, o meu apartamento tá aqui, ó. No primeiro andar, tá? Então, qual que vai ser a cota base? Que eu tô considerando. 3 e 10, que é 3 do pé direito, mais, mais 10 centímetros da laje. Então, a base vai ser 3 e 10, tá? 3 e 10. 3 e 10. Então, tudo que for área, área de vivência, 3 e 10. Então, sala de estar, o Raul também, 3 e 10. 3 e 10, né? 3 e 10. Aqui, o dormitório 1 também, 3 e 10. Dormitório 2 também. Tá? Agora, o seguinte, ó. Agora, a cozinha, as áreas molhadas, geralmente, elas são um pouquinho mais baixas, né? Por causa da água. Tem um pequeno degrauzinho de 2 ou 3 centímetros, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou ter um... É como se eu tivesse aqui um deslilho aqui, tá? Na laje aqui, ó. De 3 centímetros, tá? Então, imagina que aqui, por exemplo, fosse a parede... Aqui, a cozinha, por exemplo. Então, tudo que for área molhada, eu vou deixar 3 centímetros para baixo, tá? Então, por exemplo, sala de estar, se é 3 e 10. Então, aqui na cozinha, vai ser 3 e 0,7. Tá? 3,0, 3,12, né? Então, aqui, ó. 3,12. Tá? Já vou colocando direto aqui, ó. 3,12. Tá? Aqui também. 3,12. E aqui também. Só aumentar um pouquinho aqui. No meio. Um minutinho. Tá? A gente criou aqui o bloco atributado, né? E aí, como é que faz para criar esse textinho do bloco atributado, tá? É simples. Se eu aditar isso aqui, ó. Quer ver? Imagina que eu estou fazendo aqui, ó. Imagina que eu vou criar um bloco de vegetação, tá? Vamos fugir um pouco aqui de design interior. Imagina que você é um paisagista e você aqui tem uma chácara aqui. Imagina que você tem aqui uma plantação e você está catalogando as vegetações. Então, você vai criar vários tipos de vegetações diferentes, tá? Então, você vai criar um bloquinho aqui. Vou criar dois bloquinhos. Cada um representando uma planta diferente, tá? Então, eu vou desenhar aqui, tá? Vou pegar o círculo aqui. Vou fazer uma graça aqui. Vou fazer uma graça aqui. Então, eu vou fazer uma graça aqui. Vou desenhar aqui uma só para vocês entenderem, tá? Então, imagina aqui que eu tenho uma árvore aqui, tá bom? E aí, eu vou criar, catalogar a árvore, tá? Então, eu vou ter três tipos de árvores, tá? Dois tipos de árvores. Então, eu vou ter, por exemplo, palmeira e IP, por exemplo, tá? Vai, palmeira e eucalipto. Então, você vai digitar aqui, ó. Você vai criar um texto, né? Só que você não vai criar o texto normal. Você vai criar o texto do bloco atributado. Que é esse comando aqui, ó. A-T-T-D-E-F, tá? A-T-T-D-E-F. Aí, você escreve aqui, ó. Só na tag. É árvore. Árvore. Dá um OK. Tá? Ó. Tá vendo aqui, ó. Ele já ficou no texto. Clica aqui. Aí, você pega o pincel, né? Que você já tinha trabalhado aqui, ó. Pega o pincel aqui, ó. Joga pra cá. Tá? Então, eu vou deixar aqui verde, tá? Vamos supor que eu vou dobrar o tamanho desse bloco, tá bom? Vou dobrar, dobrar. Beleza. Eu vou criar o bloco normal, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Bloco. Então, aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Além da árvore. Imagina que eu tô catalogando. Então, eu vou criar mais três informações, tá? Então, tem aqui o nome da árvore. O número, o código. Tá bom? O código. Tá? E vamos supor que eu tenho o tipo... É... A árvore, né? O tipo da árvore. O código. E, por exemplo, a numeração. Por exemplo, tá? Numeração. Aí, ó. Só vem aqui, clica duas vezes, escreve número. Tá? Número. Aí, é só você dar... Criar o bloco. Tá? Então, bloco. Seleciona. Tudo, né? Aí, escreve árvore. Árvore. Pickpoint. Pega o pickpoint. Dá um OK. Aí, você coloca aqui, dá um OK, né? Aí, olha que interessante. Quando você clica duas vezes, só você alterar, tá vendo? O número. Então, vamos supor, o número é o número 005, 006. Árvore. Ah, eucalipto. Eucalipto. Um código. XX1. Tá vendo? Então, aí você já pode... Você pode ter uma... É um banco de dados, tá? Você pode fazer isso para móveis, para... Aí, você vai alterando. Por exemplo, aqui não é o eucalipto. Aqui é IP, por exemplo. IP. O código do IP é XX02. E o número dele é 07. Entendeu? E aí, você vai criando o seu banco de dados. Então, você vai ter um... Isso é chamado de bloco atributado, tá? Você consegue alterar o valor. Só clica duas vezes. E aí, você consegue alterar o valor, tá? Lembrando que o comando do texto é o attdef, tá? Para criar o texto. Beleza. Eu mobilei aqui, né? Então, eu acho que é isso, tá? Essa é a forma de criar o bloco. Lembrando, se você pegar um bloco, por exemplo. Eu vou pegar um outro bloco aqui, tá? Pegar um bloco qualquer aqui que eu não peguei. Por exemplo, pegar aqui a rosa dos ventos, tá? Até eu vou usar ela mesmo, já vou copiar ela, tá? Vou colar aqui. Aqui assim. Ó, o que acontece, pessoal? Se você cria o bloco e esquece de... É muito comum o que eu vejo, né? O pessoal tem dúvida. Os alunos. Cria o bloco, mas esquece de pegar o pick point, tá? O que acontece, ó? Eu vou criar aqui o bloco da rosa dos ventos. Então, rosa dos ventos, tá? Vou selecionar. Só que vamos supor que eu esqueci o pick point. Eu não marquei o pick point, né? O ponto base. Então, ok. O que vai acontecer? Você consegue criar o bloco. Só que... Olha só. O ponto base some, tá? E aí, se você por acaso tenta girar ele, dá problema, porque ele pode sumir da tela, tá? Por quê? Porque o bloco gira em torno do ponto base dele, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, esse desenho. Vim aqui, ó. Eu queria girar pelas propriedades, né? Pela caixa de propriedades. Por exemplo, ó. Rotation. Vou por 45. Olha o que vai acontecer com esse desenho aqui, ó. Tá vendo? Ele sumiu. Tá vendo? Ele sumiu. Por que ele sumiu? Porque quando você não põe o pick point, o AutoCAD entende que o raio de geração é a origem, que é a coordenada 00, tá? Então, dá erro. Ó, o desenho sumiu, ó. Tá vendo? Ele foi para lá. Nem sei onde. Ó, ficou para aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, se o bloco não tem o pick point, explode e faz de novo, tá? Tem que ter o ponto base. Então, dá esse problema aqui. Não é que você for girar ele, ele some da tela, tá? Tem que tomar esse cuidado. Então, vou desfazer, né? Vou criar de novo o bloco. Isso. E aí, sim, pick point. Fica bem aqui. Ok. Beleza. Tá? E olha como é que vai ficar aqui no nosso layout. Olha que legal. Vou vir aqui, ó. Vou girar. Vou aumentar um pouquinho. Até aumentar um pouquinho. Vou colocar 1.25. Olha lá. Tá? Bom, professor. Você já tem a tarefa para fazer. Desenhar os móveis, tá? Fala. Professor, como é que eu faço mesmo para fazer aí a alteração da cota de nível? Alteração da cota de nível? A gente falou para poder alterar o texto depois. Então, você vai criar o bloco primeiro, né? Imagina aqui, ó. É, para eu deixar a laranjinha assim. Oi? Ah, então, você tem que ter o layer criado primeiro. No meu caso aqui, ó. Eu tenho o layer mobiliário, tá vendo? É só selecionar tudo. Antes de criar o bloco, seleciona tudo. Vem aqui no layer e põe mobiliário. Aí você cria o bloco normalmente. Entendeu? Tá? Então, vamos lá. No caso aqui, ó. Imagina que eu não tenho o atributado aqui, ó. Não tem. Então, vamos lá. Então, eu vou digitar att, att, def. Dou um enter. Aí é só eu vir aqui, ó, e colocar aqui na tag cota. Só isso. Cota. Dá um ok. Ó. Pronto. Ah, eu não quero esse tipo de texto. Então, não tem problema. Vem aqui, ó. Seleciona o texto. Botão direito. Propriedades. Aí aqui, ó. Você muda. Você pode mudar aqui, ó. O estilo do texto. Ó, eu quero um texto. Aqui, ó. Ó, atributo definition, né? Att, def. Page. Ó, aponto 15. Ó, eu quero maior. Tá? Não quero esse estilo aqui. Não quero aliar. Eu quero outro estilo. Então, você vem aqui, ó. No style e muda. Tá vendo aqui, ó. Ó. Já tem alguma, alguma, alguns estilos, ó. Então, eu vou deixar meu estilo. É. Ó. Não tem o estilo que eu quero, que é o, 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 o Romans. Então, o que que que... Ah, é. Aqui, ó. Romans. Esse aqui que eu quero. Ah, não tem o estilo que eu quero. Lembra? Você cria o estilo. Você digita, é, text. Style. ST. Desculpa. Digitar ST. Não sei se eu já ensinei isso pra vocês. E aqui na janelinha de estilo de texto, você cria o texto que você quiser. Entendeu? Então, por exemplo, ó. Vou, eu vou criar um texto novo aqui, ó. Vem o novo. Então, vou colocar aqui, por exemplo, cota 1. Aí, ó. Ele, ele apareceu aqui. Aí, aqui eu vou colocar o estilo. Por exemplo, eu quero o estilo Romans. Ah, tem fonte, né. Fonte, né. Fonte, Romans. Romans. Tamanho, ponto, 12,5. E eu quero, por exemplo, aplicar. Tá. Fecha. Vem aqui, ó. Seleciona aqui. Vem na, seleciona o texto. Vem na caixa de propriedades, ó. Ó, onde tá estilo, você põe cota 1. Você muda. Muda automaticamente, ó. Tá. O senhor falou pra, quando eu clicar duas vezes nele, faria o que mesmo? Logo quando você clica. Então, pra clicar duas vezes, o bloco tem que tá criado, né. Então, por exemplo, ó. Aqui, aqui não está criado o bloco da cota. Do nível. Agora, esse aqui, por exemplo, tá criado. Se você clicar duas vezes, com o ATT Def, né. Você consegue editar o valor, entendeu? Por exemplo, lá, 5 metros. Entendeu? Você consegue editar o valor do texto. Entendeu? Só que, pra isso, o bloco tem que... É, o meu não consegui digitar. Eu cliquei duas vezes, tá criado o bloco aqui. Aí, eu tenho que fazer o bloco atribuir, né. O ATT Def, primeiro, isso. Pra depois eu fazer essa operação. É, primeiro você tem que fazer o ATT Def, criar o bloco, né. Aqui, ele tá aqui, ó. Aqui tá o ATT Def. Aí, você manda o B de bloco. Cria o bloco. Entendeu? Dá o nome. Então, por exemplo, cota 2, pick point. Não, esse eu já fiz. Eu preciso saber só como eu faço pra alterar depois o texto. Porque aí já tá criado o bloco, tudo normal. Aí, eu tenho que fazer o ATT Def. É, tem que fazer o ATT Def e criar o bloco. O ATT Def, você faz antes de criar o bloco. Não adianta fazer depois. Tem que fazer antes. Tá. Vou copiar de novo aqui. Tá. Tá bom, pessoal. Então, eu vou deixar pra vocês continuarem, tá. Aí, o que a gente faz? Semana que vem, eu vou deixar pra vocês continuarem aqui pra desenhar, tá bom? Na próxima aula, tá. Ah, e por último, tem mais uma forma de criar bloco, tá bom? Que é o seguinte, ó. É, olha só que interessante, ó. Se vocês vierem aqui, ó. Não é chamado bloco, é chamado, na verdade, de grupo, tá. Então, aqui, ó. Imagina, por exemplo, que eu tenho... Deixa eu pegar um outro bloco aqui. Vou pegar, por exemplo, essa árvore aqui, ó. Poderia ter usado essa árvore como exemplo. Ó, você tá com pressa e você não quer ficar criando um bloco, um bloco pra cada desenho, tá. Então, olha, o que você pode fazer? Ao invés de criar um bloco, você pode criar um grupo, tá. Que é mais fácil. Seleciona tudo. Seleciona tudo. Botão direito, tá. Botão direito. Grupe. Grupe. Grupo. Só isso. Olha só. Quando você clicar, tá vendo? Ele vai... É a mesma coisa que o bloco, ó. Tá vendo? Ele agrupa. Só que ele não... Ele é mais limitado. Você não dá pra dar um nome pra ele, tá. Só que em um grupo, tá. Ah, eu quero desfazer. Botão direito. Grupe. On Group. Aí ele desfaz, tá. Pode também fazer dessa forma. Seleciona tudo. Ou pode vir aqui, ó. Grupe, ó. Tá vendo aqui, ó. Aba Grupe, ó. Grupe. Ó. Seleciona, dá o Enter. Ele vai criar, tá. Ah, eu quero desfazer. Seleciona, vem aqui, ó. No botãozinho do X, ó. On Group. Desfaz. Tá. Então tem essa forma também. Pra... É uma alternativa. Tá bom? Beleza, pessoal. Eu vou baixar aqui a lista de presença. Vocês têm mais alguma dúvida? A minha era só, professor. Eu copiei de novo a... Deu certo. E a minha deu certo aqui. O que você quer que eu faça novamente? Tá bom, pessoal. Então, é isso. Eu vou ficar aqui até às 11. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente... Eu vou deixar de novo pra vocês desenharem, tá? E aí, depois eu vou ensinar vocês a... Um pouco de 3D. Tá bom? A gente vai ver um pouco a parte de 3D. Tá bom? Tá, Jair. Tudo bem? Tá, Jair. Obrigado. Boa noite. Até semana que vem. Tá bom? Boa noite, Jair. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.